Romanos capítulo 15, Cristo dá-nos o exemplo de abnegação, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. E outra vez diz, alegrai-vos aos gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e aquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança os encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte, que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma, que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E, desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, de onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tenho já, há muitos anos, grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora, vou a Jerusalém, para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. E isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participando de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Assim que, concluindo isso, e havendo-lhe consignado esse fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo, vos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Afim, de que pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz, seja com todos vós. Amém.